Música Saudações queridos e queridas, esta no ar mais um Hinamaru especial Lendas Japonesas É galera, em 2016 voltamos com mais um bloco super especial do podcast do nosso canal Hinamaru Que você super ouvinte gostou né, foi aprovado e damos continuidade aos programas Bom, nesse programa falaremos de mais um monstro lendário, de mais um mito do futebol japonês Simplesmente o maior goleiro da JFA, a maior referência nas metas hipônicas E com quatro copas do mundo nas costas né, no currículo Sendo o melhor jogador em uma edição pelo Japão Ele que tem 116 jogos pela seleção japonesa né Sendo aí o terceiro maior jogador que já atuou com a camisa da seleção Perdendo apenas para Yasuhito, Endo e Masamihara Senhoras e senhores, temos ele Yoshikatsu Kawaguchi É, tava na hora aí de pintar um goleirão nos especiais do Hinamaru Bom, como sempre, você está na companhia de Elias Fallers O Barburinho Alegria na apresentação E comentários dele O mito, o xiriu amigo brasileiro Mr. Thiago Henrique Cruz Tudo bom com você, Thiagão? Tudo maravilha? Ah cara, tudo beleza? Sabe, esse desenho é uma delícia, mas eu tô triste, cara Tá triste, rapaz? Por que, meu irmãozinho? Eu acabei de achar a camisa do Saga do Kioto Sanga no Mercado Livre E é M, e eu não vou poder comprar Tô puto Que sacanagem Tá foda Se você tivesse crescido um pouquinho menos, quem sabe né Se eu fosse que nem o Shiryu, 14 anos, com 1,50m, talvez você caberia em mim Tá certo, que isso Tem que usar a máquina de encolhimento Lembrando que é sempre muito bom lembrar o Mestre Kuromar e suas ideias malucas Com personagens com 14 anos Com um corpo de homens de 16 anos, mas com as mentalidades inacreditáveis Com um corpo de homem de 30, né Os caras eram mó Mó, né Corpo escultural, malhado e o caralho Menos o Shum Porque o Shum usa suspensório Esse aí sempre foi meio efeminado, coitado Mas o Next Dimension, ele tá mitando Você tá acompanhando mesmo, cara? Next Dimension? Tô É muito boa Tá legal Muito boa a história E uma coisa Eu ouvi falar que esse ano Que vai ser comemorado, acho que 30 anos do mangá Foi ano passado 80 anos, foi ano passado Não, não, me confundi Ano passado foi comemorado as datas especiais de Masami Kuromado Esse ano vai ser comemorado uns 30 anos da série De anime Que a estreia no Japão foi em 1986, né Sim, e por acaso ele ia fazer alguma coisa especial É negro, deixa eu entender que seria um mangá Uma animação nova O que que é essa porra? Você sabe alguma coisa sobre isso? Não se sabe ainda, Tiago Na verdade, tá acontecendo Inclusive aqui no Brasil, né Se você entrar no site oficial Cavizodiacal.com.br Fazendo uma propagandinha aí Bom site, bom site, bom site mesmo Foda pra caralho É o melhor, né É o site oficial, né Aqui na América do Sul Tem uma pesquisa Que a própria A própria Kurumada mandou fazer Sobre o que você quer que aconteça em 2016 em Cavaleiro do Zodíaco Então tem opções Ah, quero a continuação do Lost Canvas em anime Ah, quero que o Ness Dimension finalmente vire anime Ah, quero que o Sentia show Tenha uma série animada também Ou tem a opção de querer uma série remasterizada Completamente remasterizada Começada do zero Da saga clássica São essas votações Não se sabe se vai acontecer mesmo, né Mas são as probabilidades, né São os tópicos que você pode votar lá Então, mas o Lost Canvas tem aquele B.O. Dos direitos autorais Tudo aquele rolo que teve quando o anime saiu Com royalties não pagos, né Toda essa trama foda aí O Next Dimension é um mangá que nem todo mundo teve acesso ainda, né Muita gente não... Até fãs daquele Zodíaco não conhecem, assim Eu, por exemplo... E lembrando que... Lembrando que é publicado aqui no Brasil, né Pela... É a J... Não, é a J... É a JBC, né É a JBC, se não me engano A JBC que faz o... É bem legal É tudo colorido, né O Next Dimension, né São todas em páginas coloridas Se eu não tô falando bosta Você pode até me corrigir Se eu tiver errado É colorido E tem uma história toda alternativa, né Uma continuação alternativa do Cavazodíaco Mais ou menos isso, né O plot inicial, né Na verdade é a continuação oficial, né Ah, tá Não é um universo... Porque nem que falou que podia ser um universo paralelo A continuação Não é nada É uma continuação oficial mesmo É a continuação do Cavazodíaco É a continuação oficial O próprio Kurumada falou Que na verdade O paralelo é o Lost Canvas, né Ah, tá É, verdade Faz sentido, né Porque é o passado Que nunca aconteceu Que tão recontando E etc e tal Isso O passado oficial É descrito no Next Dimension Sabe o que eu confundi? Com o episódio G Eu confundo muito o Next Dimension Com o episódio G Que tem as paradas do Cavalho de Ouro Que no caso é o Ayori O cara principal Tem essas paradinhas assim, né É que na verdade o Saga G Ele conta a história do passado Dos Cavaleiros de Ouro atuais, né Então Aldebaran Máscara da Morte Era toda essa turma clássica E o Next Dimension Conta a história dos Cavaleiros de Ouro, né Junto com o atual, né Que os Cavaleiros... Eu não vou dar spoiler pra galera não perder Não... É... Pra não estragar, né A diversão da galera Mas no Next Dimension São os Cavaleiros de Ouro Da Primeira Guerra Santa Entendeu Hum... Entendi E agora Pergunta mais difícil Pra você Remasterização Lost Canvas O... O Next Dimension O que você pode optar em ter? Bom Eu votei lá Na continuação do Next Dimension Vai ter uma nova saga Uma nova série E continuar Com os Cavaleiros de Ouro Porque remasterização Começar do zero de novo Isso pode ser feito mais tarde Então pra você reviver a série É melhor ter novas histórias, né Tiagão Pelo menos É o que eu penso Continuar com o clássico Mas chutar bola pra frente, né Cara Eu vou dar um exemplo Porque eu sou Eu sou contra a remasterização Teve a remasterização com o Kai E não foi lá grande coisa Dragon Ball, né Então... Não, mas aí que tá Essa remasterização Na verdade Vai ser redesenhado Não eles vão Tratar a imagem Ah... Tá... Porque no caso Do DBZ Então foi isso Foi retratar a imagem Então... É, eles só retrataram Não mudaram a história Nada e tal Essa remasterização Que eu tô falando Vai ser começada do zero Eles vão Inclusive Falaram que ia ser Mais fiel ao mangá E tal Tirar as coisas inúteis, né Cavaleiros de aço Exatamente Cavaleiros de aço E é isso Os fantasmas E toda a galerinha Aquele cavaleiro Aquele cavaleiro do fogo Nossa O Docrates Que foge da polícia É Sensacional O cavaleiro do fogo Cara Que puta Que loucura Cara Esse Kuromada É um maluco Kuromada não, né Uma galera Envolvida no projeto Do cavaleiro do fogo É tão inútil Que ele foi derrotado Pelo fogo Pelo fogo Pra que, né Pra que, cara Pra que Puta que pariu, cara O Babel era legal Babel Aquela Aquela Aquilo Também Parecia junto com os caras Da época dos cabelos de aço Era o menos pior Entre os cocôs Mas era Era legalzinho Mas aquele ágora De lótus E o chifre De pavão Pelo amor de Deus, né Aí tomar no cu Os cavaleirinhos Mas no discípulo do chá Nossa Nossa Sim Que ficam batendo no Iki, né Nossa Nossa É muito ruim Essa parte Que antecipa As Doze Casas Chega uma hora Que fica Insuportável De assistir Cara Eu tenho, né A grande maioria Deve ter Em casa Baixado Ou comprado DVDs E, cara É impossível Você assistir Todos os episódios Antes das Doze Casas Se você consegue Se você consegue Depois de 30 anos Ter essa porra Do começo ao fim Sem pular O episódio Do cara Do fogo Do docker Dos cavaleiros negros Você tá de parabéns Porque olha Você é um herói Você é o herói mesmo Você é o herói mesmo Da revista herói Porque não dá Tem uns episódios Que, cara É de amargar A alma O golfinho Lembra O cavaleiro dos golfinhos Da mulher lá Puta Era muito ruim É da Gist Gist Putz Nossa Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Que tem aquela voz Assim Seia Muito ruim Eu acho que eu votaria No Next Dimension Ou no Lost Canvas Mas talvez Mas eu acho Que o Lost Canvas É meio difícil Então eu acho Que uma continuação Do Next Dimension Pra quem Não conhece o anime Ou não conhece o mangá Talvez seria Um bom começo Eu não tenho Todo esse tesão No Lost Canvas Que a galera tem Assim, sabe Nossa Eu acho legal Assistir Divertido pra caralho É Mas assim Não Achei legal pra caralho Pelos Cavaleiros de Ouro Não pelo tema Não gosto do tema Gosto dos Cavaleiros de Ouro Assim, sabe Então Não sei Se só o cara Sem o tema Pegaria Aquela história Com a Lone Também Eu acho muito Muito tosca Não me interessa muito Um que eu assisti E não é tão ruim Como eu achava Mas também Não é pra mim É o Ômega Eu assisti a primeira temporada inteira Do Ômega Achei divertido Pra caramba Não continuei Porque não é Eu o público-alvo Assim É o público mais teen Assim, sabe Mas é divertidinho também E acho que quem assistiu Pelo menos os 50 e poucos episódios Que é a primeira temporada inteira Compensa assistir Depois é questão de gosto Mas que eu acredito Eu acredito que vai ter Bastante coisa E com certeza Nessa Dimension Vai sair Mais cedo Ou mais tarde É o que veremos Bom Voltando ao assunto principal Tiagão Sim, quem ficou Um 10 minutos falando Sobre desenho É Foi um spin-off Enfim Sobre o Kawaguchi Agora Ele nasceu em Fuji Que pertence A prefeitura De Shizuoka E por lá Ficou Até meados De 1994 Galera Quando ele terminou Seus estudos Na Shizuoka Commercial High School E teve aí Toda a sua carreira De base Lá no time da escola No time colegial E desde aquela época Ele já mostrava Seu talento E aquela liderança natural O Kawaguchi É um jogador energético Tem aquele Dom natural Para ser capitão Dá bronca Grita bastante Manda no time Grita pra caramba Manda os outros fazer As loucuras Enfim Desde aquela época Ele já era conhecido Por pegar pênaltis também Fazer defesas milagrosas Ele sempre teve Esse espírito De liderança Bom A carreira profissional Do Kawaguchi Quando ele assinou Pela primeira vez Um contrato profissional Foi no ano De 1994 mesmo Ele assinou Com o Recoma Marinos Mas nem chegou a jogar Não teve muitas oportunidades No primeiro ano De debut Mas Já em 1995 Ele já assumiu A titularidade Total Da equipe Fez um excelente campeonato Inclusive foi Eleito Novato do ano Na G League Inclusive Para a galera Saber que não foi pouca coisa Ele desbancou Uma lenda Das metas nipônicas Simplesmente O goleirão De seleção japonesa Shigetatsu Matsunaga Que entre metade Que entre metade dos anos 80 Até praticamente 1994 95 Que também Inclusive Era ídolo Do Nissan E também Do Marinos Ele desbancou O goleirão Que era titular Absoluto da equipe Que eram críticos de merda Vamos falar de verdade Mas Porque Não tinha base Nenhuma Para poder falar porra nenhuma E realmente O Kawaguchi Já era um prodígio Naquela época Em questão de goleiro Ele é um jogador Muito rápido Não é o goleiro mais alto Não é um goleiro mais alto Mas para o padrão japones Naquela época Tinha um reflexo Muito grande Por mais que Ele tenha um 69 de altura Mas Ele é muito rápido Tem uma elasticidade Muito grande E por isso Claro Caiu nas graças Dos torcedores E dos treinadores Muito rápido Desbancando completamente O antigo goleiro Do Marinos Bom Continuando sobre ele Aqui do Marinos A sua performance Nos anos seguintes Pela equipe Foram tão boas Que até em 96 Isso a gente vai falar Daqui a pouco Na parte da seleção japonesa Ele conseguiu a vaga De titular Na equipe olímpica Do Japão E a partir de 97 Ficou como titular absoluto Na seleção principal Também Isso a gente vai falar Daqui a pouco Na parte da seleção Mas Por um azar Da vida Rapaz Dos anos Que ficou na equipe Entre 95 e 2001 Ele se Apesar de ter sido Um excelente Goleiro Sempre está lá Bem ranqueado Nas avaliações Dos especialistas Aparecer Nas rodadas De melhores A rodada Ele sequer Figurou no Best Eleven Da liga No final No final do ano Sempre acabou sendo Derrotado por pouco Por outros goleiros E talvez Pela pouca idade Na época Mesmo sendo goleiro Na Copa do Mundo E tudo Não conseguiu aí O título Do Best Eleven Ele que No Marinos Ele tem um total De 234 jogos Juntando J-League Copa Nabisco Copa do Imperador E torneios internacionais Foi bastante coisa Até pelo Marinos Que era Digamos que Uma força Naquela época Do futebol Japonês No começo Da J-League Estava figurando Jogando por fora Junto com Com o Cachima Com o Jubiliuasa Que já apareceu Como um Grande adversário O Gamba Dava seus primeiros Passos Ele não tinha Muito 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 Ruizinho Mas O time do Do Okama Marinos Era praticamente Uma das 4 5 foros Do futebol Naquela época Então ele já Poder figurar Entre um time Dessa magnitude Uma coisa que Ajudou muito A alavancar E é muito Engraçado Porque Praticamente Poucas pessoas Lembram Do Kawaguchi No Marinos Na nossa cabeça Quando a gente lembra Do Kawaguchi No Japão A gente lembra De Jubiliuasa É engraçado isso Talvez é por ser No jogo da J-League Então a gente não tenha Tanto essa Imagem mental Dele vestido de Marinos Mas realmente Ele fez um Trabalho legal Tem muitos vídeos Na internet Não jogos inteiros Mas compilações De De jogos Do Kawaguchi Defesa Defesa de pênaltis Tios de métrica E dando brinco Para jogadores Muito legais Procurem no YouTube Também Vale muito a pena Lembrando que ele ficou De 94 Até 2001 Na equipe Do Yokohama Marinos Tiago Mais alguma coisinha Que você queira falar dele Da carreira do Marinos Ou bora Para a próxima O engraçado É o seguinte O Marinos Ele ganhou o que Nos anos 90 Cara Nada Nada Nos anos 90 Não teve uma J-League Não teve nada Assim Não Ele ganhou Como Nissan Ah Mas na época Mas na época Do Kawaguchi Então não teve Nada Porque Eu estava dando Uma olhada Aqui O Marinos Ele ganhou em 95 O campeonato Com o Kawaguchi O Kawaguchi em 95 Já era titular Então tem um título Mas na verdade Foi como É Ai Buguei Ah é É a Furgos É Não 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 Tá certo Eles ganharam a Então né Então Era a F Marinos Quando ganhou em 95 Então Era o Yokohama Marinos Ah Marinos Não era nem F Marinos Na verdade O F foi depois do Furgos Aí tem em 97 Teve um terceiro lugar Na J-League Aí ele ficou até 2001 Né E Em 2000 Em 2000 O time do Marinos Foi em segundo lugar Né Ficou em visto O lugar ali da J-League Os anos anteriores De 90 e 90 Foi em quarto Na colocação geral Em 2001 Tipo Acho que foi a pior colocação Do Marinos Né Em toda a sua história Da J-League Né Ficou ali em 13º lugar Né Praticamente De 16 times Ficou ali Entre antepenúltimo Então foi um Ano muito ruim E Engraçado que quando O Kawaguchi Saiu do Marinos O Marinos voltou A ganhar títulos Né Depois ganharia Posteriormente Em 2003 E 2004 Como o último título Do time Mas é realmente O problema do Marinos Nessa época Não era goleiro Né Então Porque tinha um goleiro Sensacional Que era o Kawaguchi Nos anos 90 E realmente O problema do time Realmente foi a oscilação Em algumas partidas Porque Tem até a história Dos torres novos Do Marinos Que falou Que o Marinos Poderia ter sido Campeão Pelo menos Mais duas vezes Nos anos 90 Principalmente em 98 E em 99 Onde o time Acabou em 4º lugar Mas por vacilos Do time Durante todo o campeonato Perdendo pontos A toa Até em 93 A temporada de estreia Sim Na verdade Teve até estreia Contra o time Do Kashima O jogo de estreia Da abertura Contra o Verde Contra o Verde Perdão Ele foi contra o Verde Com o Azak Esse jogo também Não se estém ainda Antigamente tinha Completo no Youtube Mas infelizmente O time do Marinos Acabou dando Algumas osciladas No começo da sua vida Na J League Profissional E acabou Meio que pagando por isso Mas não Por culpa do Kawaguchi É muito bom Frisar isso É lembrando que O único título Profissional Do Kawaguchi Pelo Marinos Foi essa J League De 95 Lembrando que O Marinos Ganhou o primeiro turno O segundo turno Quem ganhou Foi o Verde E nas finais Deu A equipe Do Marinos Tiagão Continuando aqui A história do Kawaguchi Depois de uma ótima Performance Em solo japonês O futebol Europeu Sorriu Para Yoshi San Mas não Por muito tempo Infelizmente O Kawaguchi Rumou para a Inglaterra Na metade de 2001 Depois da Copa Das Confederações Que a gente vai falar A participação importante Do goleiro Nessa competição Ele assinou Com o Portsmouth Que na época Estava ali Na segundona Inglês Inclusive Naquela época Ele veio Com uma transação Record No time Cerca de 1,8 Milhões De libras Mas Infelizmente Ele passou Por períodos Escuros Obscuros E terríveis No time Olha só A zica do coitado Logo na estreia Como titular Aos 24 segundos De jogo Kawaguchi Levou seu primeiro gol Caralho Um começo Um começo horrível Para ele Caraca Sério isso 24 segundos De jogo Que bizarro Caramba E o futebol Inglês É muito complicado É muito difícil Um japonês Se adaptar Ao futebol inglês É um futebol Muito, muito Forte Muito pegado E é só Burdoado E ir para um goleiro Deve ser mais complicado Ainda É bem complicado Tanto que Só dois jogadores Japoneses Que jogaram Por muito tempo Lá na Inglaterra O Inamoto Ali no começo Dos anos 2000 Ficou De 2001 Até mais ou menos 2006 2007 Ali No futebol inglês E o Yoshida Que já está ali Há um bom tempinho No futebol inglês E continuando aqui Kawaguchi Ele teve poucas oportunidades E jogou apenas 12 vezes Naquela temporada O pior de tudo É que A zica dele Estava tão grande Galera Que ele perdeu A vaga Para um goleiro De 43 anos de idade Caralho Que era o Bizant Goleiro inglês Detalhe que A temporada 2002 2003 Foi pior ainda Ele jogou Apenas uma Partida E ainda por cima Acabou tendo Uma lesão no ombro Essa lesão no ombro Que vem Assombrando Nos últimos anos Vamos falar disso Daqui a pouco Que acabou Afastando Por vários meses Ainda por cima Contrataram Aquele goleiro Trindade Tobago O Chaka Rislop Que daí Sepultou de vez As oportunidades Do Kawaguchi Que ele era alto Para caralho E rápido Tinha dois metros E pouco Era o famoso Parede A parede Um negão gigante Aí complicou muito O Vultimbo Sempre priorizou Jogadores altos Quando você pega Um goleiro alto E rápido Como você falou Um jogador Que ele é realmente Um goleiro bom O Portimalti Era um time Em aspas Um pouco mais modesto Mas era um time Que tinha Um caixa bom Para fazer contratações E depois Quando o Vivo Que o Kawaguchi Acabou não rendendo Aquilo que eles esperavam Infelizmente Ele foi colocado Como o terceiro goleiro Rapidamente Pior né Pior E apesar do Do insucesso Aí No clube inglês Vou falar uma história Curiosa para a galera Que poucos sabem Ele era simplesmente Adorado E Como posso explicar Adorado E as pessoas Os torcedores Adoravam ele Rapaz Adoravam Como é que fala? Admirado Admirado Não tem um outro termo Quando eles Fazem assim Nossa Esse cara É foda E tal Mas por que? Adorado Já explico para você Ele era glorificado Enfim Era isso aí Me fugiu a palavra Desculpa Ele era uma espécie De ídolo cult Da equipe Caraca Que loucura Sabe por que? Devido a sua dedicação A persistência Aquela persistência japonesa A dedicação japonesa E por sempre estar sorrindo E ser bem humorado Rapaz Sempre estava lá Com sorrisão na cara Bem humorado Brincando com todo mundo Por pior que estivesse A situação dele Que legal Isso acabou Conquistando Os adeptos do Pompe Ainda menos que Pompe É o pedido do Porto Você vê né Tiago Mesmo as coisas Não saindo como ele queria As coisas saindo na bad O cara estava sempre De boa Sorrindo né Pois é Isso é legal Uma coisa que é bem interessante Que é um jogador Realmente que Dentro do jogo Porque no dia de seleção Você vê que ele realmente É um cara carrancudo Bravo Irritado Estressado Em campo Carisma O carisma do cara É isso Mas quando acaba o jogo Ou quando está tocando Em nacional Ou quando acabou Com o jogo do Japão Com qualquer seleção Você sempre vê Conversando com alguém Dando risada Conversando Tipo desliga a chave Do jogo Entendeu É outro cara Então essa parte De você ser uma pessoa Bem humorada Independente da sua situação Cara É praticamente um estilo De vida Que poucos tem né Cara Que é a parada De você conseguir Contornar Qualquer tipo de citação Não levando aquilo Para a sua vida pessoal Porque se o Kawaguchi Com lesão Ser um terceiro goleiro Sabendo que provavelmente Não teria Teria pouco Poder jogar no time Se ele Se você conhece Um cara fechado Fudeu Cara Saber ele não ia longe Entendeu Porque A cabeça É mais a metade Né cara Pra qualquer coisa Que acontecer com a gente Né cara Às vezes você Está num dia ruim Você tem duas opções Tentar passar Para o seu dia ruim Mas dar uma risada Conversar com um amigo Jogar um videogame Ou você pode simplesmente Se fechar do mundo Se irritar né Achar que tudo é um problema E você vai ver que Às vezes Isso não vai ajudar em nada Em resolver o seu problema Muitas vezes até piora né cara Então Você ter esse carisma De você saber levar A vida numa boa Cara É um ensinamento Que deveria ser passado De geração pra geração Cara Que isso é muito importante Na vida de qualquer um Cara Concordo totalmente E a palavra que eu estava procurando Era admirado Admirado Olha aí É isso aí Mas bem legal cara Bem legal isso Legal né Uma história super interessante E no fim da temporada né 2002, 2003 O time chegou Conseguiu acesso A primeira liga né Mas com a chegada Do Rislop né Como eu falei ali anteriormente Ele já não tinha mais espaço No time Foi a última pá Pá de cal Foi o que enterrou né Daí ele fez as suas malas Para um outro destino Que foi a Noruega Em 2003 Calgut Quer falar mais uma coisa do Porto Mas posso pular direto Pode pular direto Em 2003 o Calgut acabou assinando ali Com o clube dinamarquês Do Nordicelândia né Mas pelo jeito O futebol europeu realmente Não era o seu lugar né Não tava Na hora ainda Do Calgut Rumar pro velho continente Rapaz ó Mais uma vez Ele não conseguiu Se adaptar perfeitamente né E vingar nos Relvados Do antigo mundo Teve apenas Dez aparições E uma temporada E meia né Sendo que na primeira temporada 2003 e 2004 Ele chegou a jogar Esses dez jogos Mas em 2004 2005 né Ficou ali De 2004 Até o começo De 2005 E sequer Chegou A entrar em campo Uma pena né Um jogador tão mítico Com uma história tão linda E no futebol europeu Acabou não vingando Pois é E essa equipe da Dinamarca É Dinamarca né Elias né Noruega né Dinamarca ou Noruega Fiquei confuso Dinamarca Dinamarca É Era uma equipe que até Jogou algumas partidas Da UEFA Cup No começo dos anos 2000 Era uma equipe que tava Sempre em competições Internacionais ali né Então não Era Digamos Era um dos melhores Times da Dinamarca Acredito que deve ser Um dos melhores até hoje Por mais De eu não Não ser um conhecedor Tão grande Assim do De acompanhar muito Com os jogadores E o campeonato Mas era um time Que tava sempre figurando Em algumas partes ali né Cara Então É Ele teve Ele deveria ter tido Mais oportunidades Mas realmente O time Tinha uma filosofia Muito fechada né Cara Então ele acabou Indo pra lá Mas ele já foi Realmente como um goleiro Um goleiro Reserva né Praticamente E teve Pouquíssimas né Cara Pouquíssimas chances De poder mostrar O futebol nele né Praticamente Jogou em jogos Com menos expressão Entendeu E simplesmente Foi tratado como Um goleiro B né Cara Então É meio Meio triste isso né Cara O cara não teve nem A oportunidade né Nisso Uma pena né Uhum Fazer o que Bom Não tem muito o que falar Dessa época né Até porque Jogou pouquíssimo né É E bom Continuando agora Vem a parte boa galera Não fiquem tristes Nem tudo são flores É Fique de boa Fique de boa galera Mas quando sua carreira Em clubes Parecia não sorrir mais né Kawaguchi recebeu proposta Para jogar no Jubiluata E o destino Sorriu E muito Para o atleta né Chegou lá em 2005 Comecinho de 2005 E foram Os melhores anos Da carreira Do mito Superando até A época do Marinos Já tinha sido muito boa A carreira dele No Come of Marinos né Mas a do Jubilo Foi inesquecível Fez uma temporada De estreia Maravilhosa Jogando muito bem E em 2006 Fez a melhor né Fez uma temporada aí Impecável Finalmente Entrando Com seus 31 anos de idade Pela primeira vez No Best Eleven Da Liga né Catou muito Mereceu Em 2006 Foi um ano fantástico Porque o Kawaguchi Só não foi 100% A gente vai contar Ali na parte da seleção né Mas em clubes Na seleção Ele foi super bem Foi o melhor ano Do goleiro né Claro que ele teve Alguns perrengues né Como quando ele Quebrou a perna Ali no começo De 2010 Por pouco Ele acabou Ficando de fora Da Copa do Mundo né Foi bem difícil E aquela Lesão chata No ombro dele Voltou A assombrá-lo Em 2012 né Tanto que ele ficou De fora ali Boa parte da temporada Não chegou a atuar Em 10 partidas né Em 2012 Divido essa lesão E entre 2013 ali E Entre 2011 E 2013 Ele acabou sofrendo Muitas lesões Perjudicando a continuidade Do trabalho né Ele jogou Entre 2005 E 2013 E No Dibuliwata Fez 258 Jogos Com certeza Foi o ápice Do Kawaguchi O ápice da carreira dele Em clubes Foi pelo Dibuliwata Onde ele conseguiu Muitos prêmios Teve atuações épicas né Só que o grande problema É que O time não colaborava né Se o time colaborasse Um pouquinho mais Ele poderia ter sido Até campeão japonês Mas é que naquela época ali Entre 2005 2010 2011 Inclusive Houve um rebaixamento né Chegão O Dibuliwata Era um time Bem meia boca né Pois é cara O Dibuliwata Eu tenho um pouco mais vivo Na minha memória Porque a gente fez até um podcast Um dos primeiros podcasts ali Sobre os clubes né Quando a gente contou a história Do Dibuliwata O Dibuliwata é mais ou menos assim né Elias Ele veio de uma crescente Muito grande No final dos anos 90 né Foi campeão da G League Em 97 Em 99 Em 2002 Campeão asiático Campeão asiático né E também ganhou Ganhou se me engano Ganhou na Bisco também Já fez várias coisas ali Nesse meio tempo O engraçado é o seguinte De 97 Até 2003 O Dibuliwata Era primeiro Segundo Foi primeiro em 97 Ficou em segundo em 98 Na época do Dunga né Foi campeão em 99 Em 2000 Ficou em quarto Em 2001 Em 2001 Ficou em segundo Em 2002 Venceu a Liga de novo Em 2003 Ficou em segundo Então assim O time Ele ganhou Teve um boom Do Dibuliwata Que em alguns anos Acredito que deve ter sido O time que mais aumentou O seu número de torcedores Então o time Ele conseguiu Uma visão muito grande E com a vitória Da Asa Champions League Isso só Se multiplicou muito No time do Júbilo E o time Ele repatriou O Kawaguchi Já pensando Que essa continuidade Desse time Continuaria Então Que seria O novo Kashima Por exemplo Mas na verdade O Júbilo Ele perdeu Algumas peças De jogadores Muito boas O time gastou Mal o dinheiro No começo dos anos 2000 Depois de Praticamente Depois de 2003 O time Só despencou Em questão de qualidade Os outros clubes Começaram a A se guardar Um pouco melhor A trabalhar Um pouco melhor Então a J-League Já não era mais Aquela varta Dos anos 90 Que os times Estavam acostumados E o Júbilo Meio que sentiu Na pele Essa pressão Porque os times Começaram a ficar Muito competitivos E o Kawaguchi Em alguns anos Ele tinha uma zaga Muito boa Mas também teve Alguns anos Que ele tinha Uma zaga péssima Então O time do Júbilo Ele ficou Meio que oscilante Por mais que Em 2005 Até mais ou menos Em 2007 O time do Júbilo Era muito competitivo E por mais que Não participe Da CL Era uma equipe Que lutava muito Pelo Pelo Campeonato Da J-League Só que em 2008 O time Despencou de vez Ficando em 16º Colocado Na classificação Geral De 18 Então tipo Se vocês depois Pegarem No próprio Wikipedia mesmo A seleção de tabela Ano do Júbilo Você percebe Que de 2007 E 2008 Acontece alguma coisa No time Em questão de Desmanche De elenco Que a equipe Despenca de 1 a 9 Na colocação Para um 16º E de 2008 Até 2013 Onde acontece A queda do Júbilo Para a segunda divisão Ainda com o Kawaguchi Jogando Mas como o Elias Frisou muito bem O Kawaguchi Já não sendo Simplesmente O goleiro principal Por causa que As lesões Não deixaram E se não me engano Quem entrou No lugar do Kawaguchi Nesses anos Da sua lesão Foi o Naoki Rata Que é goleiro Do Júbilo Até hoje Se não me engano Foi até 2015 Não sei se ele joga ainda Mas até 2014 Eu lembro do Rata Jogando ainda E ele era O substituto Do Tá lá ainda Tá lá Do Kawaguchi Nas épocas Que ele não jogava E o Naoki Rata Por mais que seja Um goleiro Que é um pouco Mais alto Um pouco mais De 1,55 1,55 No máximo Ele Era um goleiro Muito lento Ele é um goleiro Muito lento E com a zaga Do Jubiliwata Que já não é grande coisa Aí já fica difícil E muitas vezes Em muitos jogos O Kawaguchi Salvou o Júbilo De jogos Que era pra perder Então teve muito empate Que o Kawaguchi Segurou muito Dentro do gol Do Jubiliwata Mesmo com lesão Em 2013 mesmo Teve Um jogo ali Se não me engano Foi Jubiliwata e Gamba Onde o Gamba Estava comendo Com farinha O time do Jubiliwata E O Kawaguchi Foi lá E defendeu Um pênalti ainda Entendeu Então ele fazia Coisas que Às vezes Era muito mais Do que o time Pospitava Pra ele fazer Entendeu Então era um cara Que dentro Da equipe Do Jubiliwata Além de ser um goleiro Ele era Literalmente O líder Que ele queria Tentado ter sido No Portes Ou no time Que ele foi jogar Depois lá Na Dinamarca Ou mais ou menos Aquilo que ele Conseguiu Com muitos méritos Dele Ser Neokohama Ser um jogador Que além de ser um goleiro Era o líder da equipe Porque ele via Tudo que está acontecendo No campo Então Com certeza O Jubilo Ele foi um time Que caiu muito De qualidade dos anos Mas não por culpa Do goleiro Porque Por muitos jogos O destaque do time De Jubiliwata Foi o Kawaguchi Não jogadores de linha Então É bem legal A gente frisar isso Que as vezes acontece Porque a gente pensa A gente vai falar Um programa sobre goleiro Mas o goleiro Tem dois extremos Ou o goleiro É muito bom Ou o goleiro É muito ruim E no caso do Kawaguchi É diferente Porque ele não era Só um goleiro Ele era o goleiro E o líder da equipe Isso tem um peso Muito grande Realmente Faz toda a diferença Com certeza A única coisa Que me chateia Com o Kawaguchi É que as vezes Eu acho Que ele fez Algumas escolhas Algumas escolhas Meio que Não a volta pro Japão Pro Jubiliwata Mas assim Talvez ele fez Algumas coisas Meio que precipitadas Talvez Será que Será que foi uma boa Por exemplo Ele ter perdido Dois anos na Dinamarca Por exemplo Ele foi na metade De 2003 2003 pra lá E jogou Até metade De 2005 Ficou na Dinamarca Ficou praticamente Um ano Um pra dois anos Mas Foi dois anos Que ele poderia Ter voltado Antes pro Japão Talvez tentado Voltar pro Yokohama Ou pra qualquer Outro time Que tenha feito Uma preocupação Uma preocupação Um pouco menor Porque Ah mas Quem fez isso Também foi o Kawashima Que perdeu Praticamente um ano Sem clube Sim Um clube da Europa E assinou Com a Dan de United Não é um erro Um erro só Na verdade A maioria dos jogadores japoneses Que vão jogar Pra Europa Ou eles dão muito certo Que no caso Por exemplo O Nakamura Que ficou muito bem Estabilizado Em um time De muitos anos O próprio O Hide O Hide Que ficou muito tempo Jogando na Europa E jogando em vários times Muito bons Entendeu Mas também Teve jogadores Que não foram tão bem Ou que não estão Tão bem inicialmente Por exemplo O Kagao foi muito bem No Borussia Dortmund Teve um começo Muito legal no Manchester Recaiu E voltou Pro Borussia Dortmund Mas por exemplo Teve jogadores Que não deram certo O próprio Cactane Foi jogar no Basel Tinha tudo pra ser Um dos melhores jogadores No Basel Não rendeu E vai jogar Pra jogar A J2 Um exemplo mais clássico De jogadores japoneses Que não deu certo Tem um time que jogou O Matsui Que todo time Que o Matsui For jogar na Europa Ou o time Faliu Ou o time Não conseguia fazer Não rendia O futebol do Matsui E ele foi Tentando Tentando cada vez Outros times Cada vez Outros times na Europa Não queria voltar pro Japão Ficou perdendo Esses anos Esses anos Da carreira dele Em furadas E eu acho Que ter ido pra Noruega Foi uma furada Por mais que seja Um time Que seja um dos melhores Times da Dinamarca Sabe Tava na cara Que não ia dar muito certo Entendeu Então É meio complicado Isso E o Jubiliwata Trouxe ele com dinheiro Mas engraçado Aí já não é culpa Do Kogut Ele veio com um time Que tinha dinheiro Pro dia do Japão Era o Jubiliwata Naquele caso E anos depois O Jubiliwata Não conseguiu vencer Mais um campeonato Entre 2005 e 2007 O dinheiro acabou A equipe foi se desmanchando E aí o Kogut Foi obrigado a jogar Numa equipe Que já tava desgastada Que tinha um elenco Muito mais enfraquecido Infelizmente Acabou sofrendo Com isso E ainda o Kogut Fez um milagre De ter conseguido Ganhar o Manabisco Em 2010 Com esse time ruim Do Jubiliwata Em 2010 Que foi um ano Também péssimo Pro Jubiliwata Ficou em décimo Pelo colocado Na classificação geral E por um milagre Ele nos tiros curtos O Kogut Ainda conseguiu Ainda conseguiu E no Gifu Fez jogos Fez jogos pelo time 37 em 2014 E 6 ano passado Jogou pouquinho Ano passado Muito devido As lesões No umbo Que voltaram A incomodar O coitado Novamente Mais uma vez Perseguiram E o acabaram Acabaram Prejudicando O coitado Mas Foi uma boa aventura Para ele Eu Não achei tão inválido Foi pelo menos Menos furada Que o Norte Selândia Por exemplo Sim Isso é verdade Foi muito menos furada E no Gifu Ele também Na primeira temporada 2014 Ele era também Um dos líderes Da equipe O Gifu É uma equipe Mais contida É uma equipe Um pouco menorzinha Tem um estádio legal Mas é É um time realmente Com uma história Também de Superação Como a maioria Dos times Da segunda divisão E da terceira Mas o time do Gifu Ele Ele ficou se segurando Vários anos Na J2 Foi praticamente Tipo Sabe É um ano Querendo vencer o próximo Sabe Tipo Era muito incerto O que acontecia no Gifu Muitas vezes o time do Gifu Não caiu Porque não tinha J3 E nos anos 2014 Ficou em 17º E em 2014 Infelizmente Jogando apenas 6 partidas Praticamente O Calgut Foi mais um Um auxiliar técnico Auxiliando nos treinamentos E na E na ajuda na escalação E provavelmente Também na ajuda Com os goleiros Do time do Gifu É Jogou apenas 6 partidas O time acabou Não Não segurando E caiu Pra J3 Né Agora No ano 2016 Mas historicamente Esse último Ano 2015 Ele praticamente Não atuou Né cara Sabe Praticamente Foi que nem em 2012 No Jubilio Atas Sabe Jogou uma partida ou outra Ali Entendeu Só pra Pra não passar em branco Mas praticamente Sem condições De 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 defender Né cara Por causa que Qualquer problema Qualquer problema Que você tem no ombro A gente que as vezes Tem torcicólogo Já é Uma vida Você imagina Esses goleiros Como por exemplo O Marcos O goleiro do Palmeiras Que pra mim Acho que é um dos Grandes nomes De goleiros brasileiros Todos os tempos É um cara Que jogou Praticamente Metade da vida dele Que ele fala Em entrevistas Que jogou Metade da vida dele Tudo fodido Com o dedo quebrado Com o ombro deslocado E que Cada jogo Era uma luta Pra conseguir jogar O próximo Entendeu Imagina ele Com 39 anos Cara Sabe Não é fácil É que a gente falou Meio rápido Da trajetória dele Mas a trajetória dele Começou em 94 95 Entendeu E ainda estamos falando Em 2015 Sabe O que ele já está jogando Cara Há praticamente 10 anos Entendeu Então tipo É foda Cara Sabe A idade 20 anos Praticamente Pesa Cara Pra qualquer um Entendeu E mais pra um goleiro Pesa pra caralho Você já não é um goleiro alto Você precisa ter Sua agilidade Se você perde Sua agilidade E você já não é um goleiro alto Fudeu Entendeu E o Kawaguchi É legal Que por mais que ele não seja Um goleiro mais rápido Sabe Essas experiências No Portsmouth As experiências No Jubiluata Sabe Ele trouxe pro Guifo Isso Pra tentar reinventar O seu próprio futebol Eu não posso mais ser Aquele goleiro rápido Que eu era Na época De 2005 2099 E tal Então você é pelo menos Um goleiro mais técnico Que tenta errar menos Na saída de bola Então tipo Você percebe Que o Kawaguchi É aquele goleiro Que ele não sai muito do gol Ele espera pra fazer O basicão Dentro daquela linha Da perto do gol Muitas vezes É esse não sair dele Que fazia ali O jogador se afobar Tentar arriscar De fora da área Ou tentar fazer alguma coisa Que ele não faria Se o goleiro estivesse saindo E isso é a parte inteligente Do Kawaguchi Ele se reinventou Como goleiro Mesmo depois De 30 e poucos anos Então isso Pra mim Fenomenal É por isso Que ele tá aqui Por ser uma lenda Do futebol japonês Nesse quesito Ele reinventou O fato de ser um goleiro Com mais de 35 anos Pra mim Isso foi foda Pra caralho O detalhe é que agora Ele tá indo Pra 22 anos De carreira profissional Aos 41 anos De idade Ele aceitou Um novo desafio Recentemente Nessa temporada Em 2016 Ele assinou Com o Sagami Hara E jogará a J3 Pela equipe E eu e o Thiagão Acompanharemos de perto A campanha desse time E a trajetória do Kawaguchi Lembrando que ele conseguiu A camisa 23 Que é o número favorito dele E também será O capitão da equipe É cara 22 anos De carreira profissional 41 anos de idade Cara É um monstro Pois é cara E pra vocês Que não ouviram Porque no ano passado A gente falou Sobre os clubes Da J3 São os clubes Do futebol japonês E nós falamos Sobre o Sagami Hara Então escutem Se vocês não escutaram O último adquete Foi bem legal E é bem legal Essa parada Do Sagami Hara Porque é uma equipe Que vem trazendo Sempre alguns jogadores Tentando trazer Jogadores de renome Trazem o Kawaguchi Pra ser praticamente O líder Dessa equipe nova Que é praticamente Uma equipe de jogadores Muito novos E ele vem realmente Pra fazer Essa parada De ser o capitão Da equipe novamente Assim como ele foi No Júbilo Assim como ele foi No Corlão F Marinos Assim como ele foi Na seleção japonesa E ele vem Pra aquele negócio De querer ensinar Uma próxima geração De jogadores De goleiros De zagueiros Que vão ser O possível futuro Do futebol japonês No geral Então Se você pega O texto Que ele falou Eu até comentei Um pouquinho Em cima Do programa Ele fala Realmente Que ele vem Pra tentar ajudar Que a tendência De ele não é Apenas jogar Dentro do campo Mas ser um líder Fora 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 As quatro linhas Pra ser um exemplo Pra molecada Pra mostrar a diferença Do futebol Hoje Com o futebol Dos anos 90 Quando ele apareceu Pro futebol As diferenças Ele até cita Que se mantém Em forma É o problema inicial De um jogador De 40 anos Mas que ele vai tentar Que ele tem força De vontade Que o desafio dele É o mesmo Ele encarga Os desafios Tanto no Sagamihara Como no Gifo Da mesma maneira Que ele encarga No Jubiluata Que ele encarga Quando ele foi Pra Europa Nos anos E glória Do clã F marinos Então assim Ele é um cara Muito Muito nice guy E que ele vai levar Essa alegria Pra onde ele jogar Pra onde ele for manager Pra o que ele fazer Da vida dele E isso Pra mim Já demonstra Um caráter Do Calgut Inacreditável Porque quando a gente Vai falar de seleção A gente vai perceber Que o Calgut Ele teve altos e baixos Até na seleção E você nunca viu Uma declaração Do Calgut Falando mal de nada É inacreditável Hoje qualquer coisinha Que você faz Com o jogador Coloca o cara No banco Tira o jogador Do time Coloca ele Afasta ele Da equipe Por qualquer motivo O cara vai lá Usa a rede social Ou dá uma entrevista Num jornal Falando alguma coisa Não alfinetado O Calgut O Calgut Sempre foi um cara Que aceitou A opinião Dos técnicos Responsáveis Pelos times Que contrataram ele E ele sempre Vestiu a camisa Independentemente De onde ele jogou Pra mim Isso é foda Pra caralho E com certeza No Sagamihara Ele vai fazer isso também O que hoje em dia É raro Sim Muito raro Bom Melhor ainda Na carreira de clubes É A carreira É ótimo A carreira É que ele agarrou muito Agarrou muito Agarrou Essa carreira A carreira Da seleção Calgut Simplesmente Tem no seu currículo 11 torneios Oficiais Da FIFA Na seleção E mais Olimpíada De 96 Participou De 4 copas Do mundo Sendo duas Como titular E ganhou Duas Copas da Ásia Além de ter sido Vice na Copa das Confederações De 2001 Galera Ele é o terceiro jogador Que mais atuou Pela seleção Sendo aí 116 partidas Perdendo apenas Pro Ihara Com 122 E indo Com 152 Jogos O Calaguti Teve sua primeira oportunidade Em 1995 Na seleção olímpica Em algumas partidas Naqueles torneios Pré-olímpicos De preparação E tal Mas foi em 1996 Que Kawaguchi Surgiu Para o mundo Olha cara Eu lembro muito bem Como Muito bem Como foi As Olimpíadas de 96 Cara Lembro direitinho O Japão Acabou Caindo no corpo Do Brasil E várias revistas Daqui Já falavam Que ele era um destaque No Japão Que ele era um destaque De seleção Para ficar de olho Nele Mas uma frase Da placar Me chamou Muita atenção Cara Eu lembro disso Até hoje Uma frase Que eu nunca me esqueço Tava escrito bem assim Galera Kawaguchi É um excelente goleiro Mas Para os padrões japoneses Padrão Que Extrapolou Esse padrão Extrapolou Justamente Contra o Brasil Quando o arqueiro Foi impecável Barrou o Bebeto Barrou o Ronaldo Inclusive Defendeu Cobranças de falta Do Roberto Carlos Ali que ele ficou Mundialmente conhecido O padrão japonês Acabou Subindo de nível Cadê o padrão japonês Agora em CBF Pois é E esse jogo É sensacional Tem jogo completo No Youtube Também Das Olimpíadas 96 E cara Esse jogo É muita loucura Porque A Zague do Japão Claro Comete aqueles erros Não existe Que não existe Mas fazem isso Toda porra de jogo E Quando a defesa Nossa Você fala Puta Agora vai levar gol Agora não tem mais como Agora fodeu Vai levar gol Ele foi lá e defendia Então sabe O Kawaguchi Nesse jogo contra o Brasil Para mim É o destaque Sensacional do jogo Merece ver o jogo Só por causa do Kawaguchi Você vê jogo da Copa Por causa do Kawaguchi Da Copa não Esses jogos Das Olimpíadas 96 2006 também 2006 também Bom Continuando aqui A carreira dele Em 97 Estreou aí Pela seleção principal Entrando no lugar Do El Bigadon Nobuyuki Kojima Que não vinha tão bem assim E jogando Maekawa Para o esquecimento Depois que o Kawaguchi Foi convocado Maekawa Nunca mais apareceu E foi um dos principais Nomes Ao lado De Kazu E Nakata Para a classificação Nipônica Para a Copa do Mundo Fechou o gol Japonês E teve Atuações De gala Tiagão Você Você que é um Grande fã dele Desde o começo Acho que você deve lembrar Até mais que eu Porque isso eu vi Muito mais em VT Assim né O Kawaguchi Na seleção Ele Como a gente falou Até agora De pouco É um goleiro baixo Que utilizava Da velocidade E uma coisa Que ele usava muito Principalmente No Copa do 98 Copa de 2002 Também E ele não foi o titular Foi o Narazaki Em alguns jogos Da própria eliminatória Você vê que muitos lances Por ele ser um goleiro mais baixo Ele optava pela velocidade Então ele saia abafando Que era o lance Muitos caras tentavam O cara tentava jogar nas costas Uma bola enviada E se jogava E se jogava de lado no chão Tipo raspando no chão E tentava Antecipar a velocidade Do atacante E isso era uma coisa Muito foda Quando ele era mais novo E tinha a velocidade Para poder fazer isso Então tipo Esse primeiro estágio Do Kawaguchi Foi esse goleiro Que saia abafando Os lances Então isso é uma coisa Que frustrava os jogadores Porque os caras Estavam esperando Fazer um ou dois Uma tabela E sair na cara do gol E de repente Saiu o goleiro Abafando o lance Ali Fudendo completamente O que os caras Querem fazer Isso é muito legal Do Kawaguchi O único que venceu Essa tática Do Kawaguchi Que talvez ele tenha estudado Antes de enfrentar Foi o Batistuta Na Copa do 98 Que ele vem abafando o Batistuta O Batistuta Só tocou por cima Então o Batistuta Foi ligeiro Porque o Batistuta Também era um jogador Genial Mas tem alguns Que falam que não Iram jogar tanto assim Mas para mim Eu acho que Ele jogava muito O Batistuta Falando dos ídolos Da minha infância Quem fala mal O Batistuta Deu uma pirocada Na cara E o Batistuta Foi foda Porque tipo Ele está olhando Para o Kashima O lance inteiro Você vê que ele está Correndo Chegando perto do gol Ele fica olhando um pouco o Kawaguchi O Kawaguchi já sai Dentro da bafa o lance Aí dá aquele toquinho Porque ele já sabia O que ele ia fazer Então o César com certeza Já teve algum olheiro Argentino safado Como sempre Que falou Cara esse goleiro É cheio de sair Esse goleiro é cheio de sair E aí Claro na Copa Não deu tão certo assim Mas fora o Batistuta A grande maioria Sofreu na mão dele Bom Falando aqui Na Copa de 98 Ele foi muito seguro Não teve culpa Nenhum dos quatro gols Que a seleção Acabou levando no Mundial Nenhum Aliás se não fosse por ele O time teria levado E muito mais Principalmente contra a Argentina Cinco Principalmente Contra aquela Argentina 98 Que estava voando Só o Bear Camp Mesmo para parar os caras Exatamente Que a seleção era muito legal Não ganhou nada Mas era muito legal Muito bom E fez uma Copa excelente Mesmo Croácia também suou Para ganhar no Japão Aliás o Japão Poderia ter vencido A Croácia Se não fosse o nosso querido Joe né Se não tivesse feito Tanta bosta Aliás contra a Argentina Poderia até ter conseguido O empate Se não fosse esse cagado Do Joe Foi quanto o jogo Contra a Argentina Que eu já não lembro mais 1x0 1x0 magrinho E contra a Croácia Foi quanto 1x0 magrinho Também Era Croácia Jamais Era Jamaica Isso Era Jamaica E a Argentina Pô não era uma Não era assim Uma chave tão foda Tirando Tirando a Argentina Mas é realmente Complicado né Aliás Complicado Dava para ter passado De fase Dava Dava Era até mais fácil Era muito mais fácil Que 2006 É Bem mais Infelizmente O Cavalgote Cumpriu o seu papel Mas os seus coleguinhas Ali Acabaram vacilando E muito Principalmente Shodijo Nem sei porque esse diário Foi para a Copa Enfim Indo para o ano seguinte 1999 Foi um dos anos Em que ele menos Atuou pela seleção Apenas 3 jogos Mas acabou se redimindo Ali em 2000 Quando teve papel Fundamental No título do Japão Na Copa da Ásia Principalmente no final Contra a Arábia Saudina Cavalgote Fechou o gol E o Japão Com o do Motizuki Acabou aí Saindo Com o título E o bicampeonato Lembrando que o Japão Havia vencido a Copa da Ásia Em 92 Em 2000 Conseguiu o bicampeonato Rapaz Eu vi Até um VT Desse jogo Cavalgote Pegou muito Cara Meu Deus Teve o jogo Nos pênaltis também Que pegou gol Para caralho Também No pênaltis Foi muito foda Aquela Copa da Ásia Foi muito legal Esse jogo Contra a Arábia Pegou fogo Bom Continuando aqui Seus destaques Importantes Ele também foi Mega 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 Importante Em 2001 No vice Da Copa das Confederações Entrou para o Best Eleven Da competição E foi eleito o melhor goleiro da competição Uma pena que Falhou justamente Quando não poderia falhar Na grande final Como você disse Ele que era o rei das saídinhas Graças a uma saída equivocada Ele errou a bola E o Japão acabou tomando o gol da França E perdeu a final Por 1x0 E vai ter uma coisa muito legal Se me engano foi a Copa das Confederações Tem um jogo contra o Brasil Que o Se me engano é o Juan Ele vai meter Ele está dentro da área O Juan Dá um chute na cara Vai dar um chute na cara dele Mas ele não pensa Você vê É muito rápido o lance Mas ele não pensa E sai Ele vai em cima da bola Que se foda Ele leva puta de chutão na cara Apagou no chão Mas ele foi no lance Isso foi sensacional Se me engano foi a Copa das Confederações Foi em 2005 Copa das Confederações Foi muito legal mesmo Você vê que Ele já estava em 2005 Passou por todo aquele perrengue No Porto Jogando na Dinamarca E veio Com a mesma intensidade Em 96 Então é um goleiro Sensacional Bom, continuando aqui Depois daquele período Turbulento No Porto Como a gente falou Em 2002 e 2003 Com a Gucci Atua apenas dois jogos Nestes anos Dois em 2002 E dois em 2003 Inclusive Perdendo a titularidade Da seleção Justa na Copa do Mundo Para o Narazaki Que era seu colega De profissão Que era muito bom Que era um goleiro muito bom Que foi um duro golpe Para ele Principalmente na Copa do Mundo Ele que já havia ganho Copa da Ásia Foi importante na Copa das Confederações Foi o primeiro goleiro do Japão Em Copas do Mundo Lembrando que o Narazaki Era reserva dele Em 98 também Em 2002 Olha O ano dele foi tão zoado Chegou o cúmulo De ele ser terceira opção E ficar atrás Do Sogarrata Que fase Do menino Kawaguchi O Sogarrata O Sogarrata É o clássico goleiro Que como vários Contestem É o goleiro Que teve um ano Muito bom No Kashima mesmo E depois Ele apareceu Para a seleção Com uma tentativa Como foi o Yamamoto Por exemplo Como foi o Gonda Por exemplo Doi O Doi Mas sim Nem todos vão para a frente O Sogarrata É um goleiro muito interessante Eu sou muito mais Sogarrata Do que o Enomoto Por exemplo Sabe E Sugeno Por exemplo Mas Fudigaya Nem se Nem se compara Mas desse Matsuyo então Pô Matsuyo então Pelo amor de Deus Mas tipo O Sogarrata Era um goleiro interessante Mas o Sogarrata Era muito louco O Sogarrata É louco Pulava Com os braços abertos Sabe O Sogarrata Para mim É o Nigita Japonês Sabe É o goleiro Que só sai Fazer loucura Assim Sabe E claro Que naquele ano O Sogarrata Era um Era um dos destaques Do time Que ele jogava na J-League Mas Com o passar do tempo É óbvio Que o Sogarrata Não ia ter aquela Continuidade Na seleção japonesa Que pelo amor de Deus Bom Continuando aqui Azul Destino Sorriu novamente Para ele Em 2004 Quando foi fundamental Na conquista Do Triasiático E ao lado Do Nakamura Foi eleito Um melhor jogador Defendeu pênaltis Cobranças perfeitas De falta Fechou o gol Contra a China Na grande final Foi um monstro Lembrando que Aquele jogo Contra a Jordânia Que ele pegou Três pênaltis Foi foda O Japão O Japão Estava ferrado Ele foi lá E salvou A pele do Zico E do pessoal É um monstro Ele não só defendeu Um três pênaltis Como teve um Que ele não defendeu Explodiu na trave Defendeu com pensamento Quando o cara mete bronca É foda É rapaz E no ano seguinte Kawaguchi Novamente brilhou 2005 Foi um ano excelente Para o goleiro E mais uma vez Foi um dos melhores jogadores Em uma Copa das Confederações As partidas contra a Grécia Contra o Brasil Principalmente contra o Brasil Foram épicas Defendendo o chute De Ronaldinho Gaúcho Fez tudo Fez mais do que podia A Zaga do Japão Não era nenhum Show à parte Então O Kawaguchi Teve muitas vezes Que teve que trabalhar muito Porque a Zaga dormia A Zaga do Japão dormia até hoje Mas naquela época dormia Um pouquinho mais que hoje Que inferno Sim, sempre foi Bom Chegamos ao ápice Do programa Ao ápice 2000 2006 E a geração de ouro Olha Galera 2006 Foi um ano Excelente Para o goleiro Fez partidas emblemáticas Atuações Míticas Destruiu no júbilo Estava voando Ali na seleção Era o auge Dessa forma Ali Aos 31 anos Era tudo maravilhoso Foi o auge mesmo Foi O Ano do Kawaguchi Mas Poderia ter sido Melhor ainda Se não fosse O fracasso Da seleção O problema é que Ele fez um bom jogo Por isso de contar a Austrália Defendeu falta Defendeu alguns anos A copa dele foi A copa dele foi excelente Para mim Ele foi o melhor Jogador Não teve nenhum gol Tipo Puta Esse gol Foi o clube do Kawashima Por exemplo Um exemplo mais fácil 2010 Por exemplo Se me engano Se me engano O jogo contra a Holanda O gol Que o Japão Levou Foi um erro Do 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 Kawashima Ele calculou errado O tempo da bola Em 2006 Não teve isso Foi um vario de bola Dos outros times Mas não teve Puta Esse O Kawashima Cagou ali Não teve isso Na verdade Tem um Um lance Que eu acho Um pouco contestável Que foi o primeiro gol Da Austrália Que ele acabou se precipitando Na cobrança de lateral O jogador da Austrália Se não me engano Foi o Emerton Jogou para dentro da área Ele saiu socando errado Errou a bola A bola sobrou Para o Cahill Empatar Eu acabei de ver Esse lance aqui Agora que você falou É verdade O cara pega a lateral Joga de aquelas laterais O cara joga direto A bola na arca mão Ele sai no soco Tem um marcador com ele Ele soca a bola Mas como tem um marcador Ele soca a bola Mas a bola ainda cai Dentro da grande área Porque ele não bateu com força Aí sobre o Foucaillon Verdade Mas não dá para Condenar tanto Porque a Zaga Comeu bola também Mas ele poderia ter ficado Um pouquinho quietinho Ali no gol Talvez isso aí Tenha sido Um grande erro Da Copa Mas o grande problema Mesmo que seus companheiros De seleção Acabaram não acompanhando O ritmo do goleiro Tanto é que o Japão Ali em 2006 Perdeu uns amistosos Bobos Bobos né E não foi nada Bem na Copa Mas isso tudo Tudo isso Não apagou O brilho E o excelente ano Da atleta Fez uma Copa Espetacular Jogou muito Contra a Croácia Pegou aquela defesa De pênalti maravilhosa Que se não fosse Por ele O Japão Poderia até ter perdido O jogo Se não fosse Cagado A Yanagisawa Também Perdeu aquele gol Pelo amor de Deus Apesar do errinho Que dá para condenar Também Seus companheiros Da equipe No primeiro gol Da Austrália Não dá para condenar Porque nos outros gols Não teve culpa Fez uma excelente Apesar de ter perdido De 4x1 Fez uma excelente partida Contra o Brasil Não dá para condenar O Japão Contra o Brasil Porque era a seleção Uma das seleções mais fortes Eu fiz a conta aqui Defendeu 6 chutes Claros de gols No contra o Brasil Podia ter sido 10 Então defendeu 6 Chute Ronaldinho Ronaldo Fenônia Chute de Kaká Fez o caralho A 4 Robinho Também Cada burdoada De longa distância Então é difícil Ele fez milagres Naquela competição Jogando contra o Brasil 4x1 foi pouco Foi triste Mas foi pouco Foi o jogo Que eu mais chorei Na minha vida Foi humilhado Depois eu conto um dia Isso para vocês Acho que eu devo ter contado Já contou Já contou Bom Logo após o Mundial De 2006 O Kawaguchi Foi eleito Pelo Ivi Chiaossen Que era o novo Treinador de seleção Na época Como capitão Da seleção Ele até teve Um momento Diferente Na carreira Ele abandonou O número 23 E começou a usar O número 1 Em 2007 Em 2007 Ele jogou muito Novamente Também Foi decisivo Na campanha do Japão Na Copa da Asa Apesar do Japão Não ter vencido A competição A seleção Não foi campeã Mas jogou muito bem Novamente Ele foi decisivo Em pênaltis Né Tiagão Nas quartas de final Contra a Austrália Até defender Um pênalti Do Harry Kill Que era a principal Estrela da seleção Australiana Defender o pênalti Do Lucas New O Japão Acabou se classificando Ali Para as quartas De final Mas sucumbiu Na semi Contra a Arábia Saudita Ele não teve culpa Nenhuma ali No fracasso Japones Ele tentou Jogou Mas o time Acabou não rendendo E 2007 Foi um ótimo ano Novamente Para Yoshi-san Encerrando Aqui o ciclo De ele Na seleção japonesa 2008 Foi o último ano De aparições Dele Na seleção Principal Em 2008 O Kawaguchi Fez aí As últimas partidas Pelo Japão Foram 6 jogos E ele acabou Começando Como titular Na campanha Eliminatórias Para a Copa do Mundo Da África do Sul Em 2010 Mas aos poucos Foi perdendo espaço Para o Narazaki Novamente Que sempre Esteve ali Nivelando com ele Sempre foi a Não digo nem sombra Foi a outra Pessoa que ficou ali Lado a lado Com ele Sempre Desde 97 Mas aí Perdeu o Vaca O Vaca é ótimo Perdeu a Vaca Perdeu o Leite Perdeu o Nescau Para o novato Eide Kawashima Que até viria a ser O titular Na Copa do Mundo Bom Em 2009 Devido às lesões Que atrapalharam muito A vida dele É a ótima fase O Narazaki Kawaguchi Até chegou a ser convocado Em algumas partidas Mas sequer atuou Perdeu o espaço Até mesmo Uma época Para o Yota Suzuki Que na época Era titular do Rau Vinha em boa fase Que coisa E Terminando aqui Coitado O cara Perdeu o Vaca Passou o Garrata Suzuki Apesar de não estar 100% Apto Para jogar A Copa do Mundo 2010 O Takei chocado Até o convocou Para o Mundial Como o terceiro goleiro Uma terceira opção Ele foi escolhido Como capitão Da delegação Tiagão Da delegação japonesa Isso foi genial Galera aí Que não sabe Ele foi Eleito como Principal homem O capitão Da delegação japonesa E principal Porta-voz Incentivador Da equipe Até mesmo Pelo seu espírito De liderança Pelo respeito Que os atletas Têm Com o jogador Deu certo O Japão passou De fase E por pouco Não chegou Nas quartas De final Da Copa E com a chegada Do Zakerone Logo após A Copa do Mundo Kawaguchi Nunca mais foi convocado Ou lembrado Pelo italiano Terminava ali A gloriosa trajetória Do mito Das luvas Na história Da JFA Mas encerrou Com chave de ouro Ele sendo capitão Da delegação Incentivando Sempre via ele No banco de reservas Gritando junto Lá do docado Incentivando a galera No vestiário Ele era o cara Que animava Nos treinos Ele sempre incentivava Os colegas Seus companheiros De equipe O cara realmente Foi o bichão Pois é E tem uma coisa Muito interessante Que em 2010 O Kawaguchi Obviamente sabia Que ele não ia pra jogar Obviamente Ele sabia Que ele não ia pra jogar Mas ele Foi pra aquela Copa Principalmente Pra levar Essa experiência Pro 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 Kawashima Né Pra toda Pra toda a equipe Que tá indo Pra aquela Copa do Mundo Né Porque ele já tinha vindo De duas Copas do Mundo Né Então Perdão De três Né Então Ele tinha uma experiência Tão forte E uma coisa muito legal Você vê qualquer vídeo Da seleção 2010 Da Copa do Mundo Sempre desce O Okada E o Kawaguchi Do ônibus primeiro E depois desce Dos demais Então sabe Essa organização Esse respeito Pelas oligarquias Dentro de um time No esporte E na sociedade inteira Japonesa É uma coisa Assim De De encher os olhos E falar Como nós estamos Atrasados Em dar o respeito Para as pessoas Certas Em qualquer situação Na nossa vida Dentro de um esporte A gente Um time de futebol Sabe Todos os jogadores Respeitam Essa elegarquia De quem Que é o O cara mais velho O cara mais importante O cara que tem mais experiência Eles dão Essa importância Muito Por mais que a gente Pegue muito No pé da seleção japonesa E falar que Teve muitos jogadores Que não tiveram A sua devida atenção Na seleção Em 2010 A gente não pode Reclamar de muita coisa Porque Foi o Nakamura Foi o Matsui Foi Foi o próprio Endo Que a gente Acreditava que Nem pintaria mais Na seleção Depois de 2010 E acabou Tendo uma quantidade Um pouco maior Mas E o próprio Koaguchi Muitos jogadores Tiveram uma oportunidade Que talvez não tiveram Em 2006 Ou em 2006 Eram muito novos O próprio Túlio Foi jogar em 2010 A Copa do Mundo E O Koaguchi Ele realmente Foi para ter uma despedida Da seleção Por tudo que ele fez Porque o Koaguchi Sim Tem uma escolha Brilhante na seleção Fez as vezes Mais do que podia Fez mais do que Esperavam Calou a boca Dos críticos brasileiros A Poet Deve ter calado a boca De críticos Pelo mundo inteiro Que falou Sobre as Copas do Mundo E sobre os jogos Do Japão Sobre determinadas seleções E em 2010 Ele se consagrou Sendo principalmente O porta-voz Da seleção Sabe Então Para nós Brasileiros Talvez a grande Maioria Isso não significa nada Mas se a gente for pensar Como um jogador Que já passou Por tudo que ele Passou E foi jogar Uma quarta Copa do Mundo Sem a pressão De jogar Mas sempre Incentivar os jogadores Se você pensar Com a filosofia Japonesa Você percebe Que isso sim Foi uma Foi uma Ele merecia mais Mas comparado Com o que a seleção japonesa Às vezes é tão rígida Com os jogadores Foi uma despedida Honrada E fechou com chave de ouro O ciclo dele Como goleiro número um Da seleção japonesa Que pra mim Tá de bom tamanho Excelente Uma carreira maravilhosa Vitoriosa Foi o goleiro Mais importante Da história Do futebol japonesa Verdadeira muralha Merece Todo o nosso respeito E toda a nossa Admiração O Yoshikatsu Kawaguchi Realmente É uma lenda É um monstro Do futebol japonês Pois é Passou seis anos Após a Copa de 2010 Passou A era do Enji Kashuka Passou Ele pode voltar Para a seleção Mas passou Estamos agora Com dois novos goleiros Que são Estão dividindo O arco da seleção Que no caso É o Nishikawa O Shusako Nishikawa Que tanto É tão controverso Em alguns momentos Da carreira Depois de muito O Shusako Nishikawa Demorou tanto Para se afirmar Na seleção E para amadurecer E temos o novato O Higatiguchi Goleiro do Gamba Oscar Que é um bom goleiro Também tem muito O que aprender E temos outros Jogadores Por fora Mas passou Tanto goleiro E até hoje Em 2016 Nós lembramos Ainda com muito carinho Putz Com a época Que o Kawaguchi Era goleiro A gente tinha Um pouco mais De firmeza Na zaga Hoje A gente se desespera Mais Porque a gente sabe Que os goleiros Por mais que o futebol Tenha evoluído Sim como um todo E a gente não vai ficar Comparando Quem que é melhor Se o Kawaguchi Estiver jogando hoje Seria melhor que o Nishikawa Seria melhor que o Higatiguchi Não Isso não entra aqui São épocas diferentes Jogadores diferentes Mas com certeza Mesmo que a zaga do Japão Sempre tenha sido um terror Como a gente sempre frisa Em 2006 Em 2004 Em 2002 Em 98 Toda a Copa da Ásia Toda sabe Todos os atletas Que a zaga do Japão Mesmo que a zaga do Japão Sempre foi O defeito maior Desse time A gente Entrava em campo Com uma certeza Que se a zaga Não funcionasse O Kawaguchi Funcionaria Agora a questão É a questão seguinte Com os goleiros Que nós temos hoje A gente teme muito mais Se a zaga não funcionar Às vezes o goleiro Pode não funcionar Então sabe Existe uma diferença grande A presença Que o Kawaguchi Tinha em campo Infelizmente Ainda Nenhum goleiro japonês Tem Para mim E para o Elias E lembrando Que o Kawaguchi Entrou Na verdade Quem ia para a Copa de 2010 Era o Nishikawa O Kawaguchi Entrou no lugar dele Ah mas também As temporadas Que o Nishikawa fez também Ele entregou a vaga Para ele também Teve anos Muito loucos O Nishikawa Por isso que a gente Zoa muito o Nishikawa Teve alguns anos Que fazia duas partidas bem Depois levava Três peru Muito loucos Nos próximos jogos Então é É um goleiro Que pagou muito Chegou muito tardio A seleção Porque ele foi Pisioneiro na parte Do meu goleiro Como goleiro principal Porque ele vacilou Muitos anos Porque desde quando Saiu o Narazaki Era para ser ele O goleiro principal Desde a época do Narazaki E por culpa dele mesmo Ele acabou perdendo Vaga para o Gonda Para o Yamamoto E depois para o Kawashima E acabou pegando O terceiro goleiro Então fazer o que né Tiagão Mais alguma coisinha Que você queira falar Do mito Acho que está de bom tamanho Se a gente esquecer alguma coisa A gente já pede desculpa Desde já Tem vários vídeos legais Sobre o Kawaguchi Para vocês darem uma olhadinha Acompanhe a J3 esse ano Que vai estar lá no Sagamihara Talvez Ele não esteja mais Como goleiro principal Pode acontecer isso também Mas com certeza Se tiver alguma Alguma coisa interessante Dentro ou fora de campo Com acontecimentos aí Com o Yoshikatsu Kawaguchi Com certeza Nós estaremos falando para vocês E trazendo Muitas informações E fica a dica Quem nunca viu um jogo Do Kawaguchi Veja É muito interessante É legal pra caramba E é um show a parte Principalmente A época de ouro Que é Quando ele estava Na sua plenitude da forma Se você não tem motivo Se irritar Com os atacantes E é um jogo Que o Japão Não perdeu Poderia ganhar E o Kawaguchi Fez defesas também Sensacionais Que fizeram a diferença Para pelo menos O Japão sair com um pontinho Naquela Copa do Mundo É Bom Fecha esse ciclo Conta essa história De uma lenda Quem viu Viu Quem não viu Infelizmente Só poderá Ver Pelos verdes Bom galera Espero que vocês tenham gostado Aí Do Hinomaru Ainda demorou um pouquinho Para falar um pouco Das lendas Do futebol japonês Mas voltamos Com o estilo Voltamos mais Semana que vem Com mais programas Do Hinomaru E Hinomaru Levando o melhor Do futebol japonês Para vocês Um abraço galera Valeu Um abraço Tchau Viva Kawaguchi Viva